Rapaziadinha, o bagulho é o seguinte, o robôzinho cantou, certo? Resolvi ajudar a rapaziada aqui, fortalecer a rapaziada que tá aqui na praça aqui comendo o bagulho. Vamos que vamos, bico na vida. E aí, moça? Moça? Seguinte, o seu negócio ali é muito top, mano. Você acredita? Vou pagar o churro de todo mundo aqui que tá aqui, ó. Pode? Pode. Pode mesmo? Pode. Eu vou pagar pra todo mundo. Tem que ver se eles vão querer, né? Vocês aceitam aí? Pode pagar o churro de vocês aí? Aceita, aceita? Já aceita? Anima. Aqui já era? Ah, eu vou pagar daqui então, beleza? Aí, ó. Vou pagar o churro aí de vocês. Anima? Ah, até mudou de fila esse aqui. Esse cara tá até trocando de fila. Tá vendendo roupa aí, Bruno. Bala. E aí, cachorro? Tá vendendo as balas? Quanto que dá tudo aí? É. Não sei não. Quanto que é cada um? Super. Como é fácil? 10, 20, 20, 40, 50. Ó. Tô aqui, ó, pra casa. Tô, ó, pra casa. Obrigado. É enorme, Nandar. É. Tamo junto. Ó, viu? Valeu. Tchau, tchau. A gente perdeu o nosso guardinha. A gente tá pegando... Que quanto tem de bala aí? Conta aí, conta aí, conta aí. Caramba, eu perdi menos bala pro guardinha. Tchau, tchau. Entendeu? Tchau, compra mais lá. Valeu, Zé. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Segunda-feira, segunda-feira, bom. Foi ele que deu a brusa lá pra nós. Obrigado. Quanto que tem aí? Tá, pega aí, ó. Pode tirar a foto? Posso. Quanto que tem aí de bala? A gente deve ter uns 15. Obrigado, tia. Deus abençoe. Olha essa bola também. Tia, manda a foto aí. Tá a foto da minha mãe. Tá a foto da foto? Tá hoje, Cari. Tá, tá a foto da minha mãe. Bora, procura aí. Não sei. Tô bem da frente. 40, 50, pode. 60, 30. Aí, já joga no caco, tá aí, ó. Deixa o sapato de me derrubar a caixinha? E aí. E aí. Valeu. Tá, meu melhorado. É nóis. É nóis. Cadê? O pessoal tá ali? Tá. Ó, leva lá pras criancinhas lá, ó. É nóis, mano. Obrigado, ó. Certo. Atençoe. Tchau. Tchau.